Porque você vem, ah, que não sei o que, piazinha, pá, e larga, vota em mim. Ah, que não sei o que, pá, larga, vota em mim. Só votei você uma vez. Mas tá votando. Deixa eu te falar uma coisa, mas eu tenho que votar em alguém. Ué, então, bom, então não fica se fazendo de louco, hein, piazinha, que não sei o que, e pá, e larga, vota. Ah, que não sei o que, pá, e larga, vota. Mas a gente não...